Durante muito tempo, Sonic não teve um jogo principal da série 2D, aonde a gente ficou cercado num ciclo de infinitos jogos 3D. Agradando ou não muitos jogadores, a gente sabe que existem vários jogos bons 3D sim. Só que muita gente queria a volta de um Sonic 4. Na época, não existia um Sonic 4 ainda. Hoje sabemos qual é a qualidade do jogo que temos, que foi dividido em duas partes e ainda tem uma DLC. Porém, enquanto o Sonic 4 oficial não existia, diversos desenvolvedores de jogos de fãs basicamente começaram a criar vários fangames para ser um possível Sonic 4. Tivemos aí o Sonic 6G, ou o projeto Sonic Retro, que acabou até mesmo virando o próprio Sonic Mania hoje em dia. Mas existe um jogo que chamou muita atenção entre muitos jogadores, pelo menos entre aqueles que ficam lá fora do Brasil, né? Que é o Sonic Axion. Esse jogo que reúne basicamente tudo, mas tudo que já teve de bom na série clássica e acrescenta muitas, mas muitas novidades bem interessantes, onde o próprio Sonic, Tails e Knuckles precisam enfrentar uma série de novas levas de inimigos criados pelo Dr. Eggman, a volta do reconstruído Metal Sonic e uma armadura dourada do Dr. Eggman. Mas será mesmo que eles vão conseguir? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série de fangames aqui do canal da série Sonic. Já tem uma playlist aí cheia de vídeos com vários fangames que já foram analisados e revisados aqui. Então se você quiser conhecer as histórias de todas elas, recomendo que assista. O link tá aí na descrição. Então já vai deixando o like nesse vídeo, porque agora vamos para a história de Sonic Axion. Sonic, Tails e Knuckles precisam enfrentar essa enorme quantidade de inimigos que o próprio Dr. Eggman está construindo por aqui. Então a gente já começa vindo em Coastal Coastway. Esse lugar aqui que lembra vagamente uma floresta com uma área totalmente tropical, cheia de loops, cheia de túneis, cheia de molas, cheia de badniks, cheia de basicamente... referências à própria Grand Hill, né? Esse lugar aqui, cara, é bastante vasto, cheio de detalhes. Sonic acaba passando até por atrás de várias cachoeiras. Ele também conseguindo pegar muito impulso. Acho bem legal que aqui o loop basicamente não está sendo colocado para deixar o Sonic devagar, mas sim para poder acelerar ele também. O lugar tá tão bem cheio de detalhes que o Sonic em alguns momentos vai entrar até embaixo de algumas cavernas, mas nada realmente complicado. É só para mostrar como esse lugar aqui é bonito. Sem muito problema, o Sonic consegue terminar o primeiro ato. Já aqui na segunda fase, o negócio começa a complicar bastante. O Sonic consegue subir em algumas plataformas que estão bem altas. E aqui já começa a ficar bem interessante porque ele consegue ter uma noção de que pode passar a fase basicamente passando por cima dela. A diferença é que aqui em cima as plataformas elas começam a se mover e além disso, ele acaba encontrando uma quantidade de badniks que ficam voando. Aqueles mosquitos basicamente que vemos em toda a série. Mas depois de pegar a invencibilidade, é mole. O Sonic sai correndo aqui e sai matando todo mundo. Essa fase aqui é bem tranquila de se passar. Não é difícil não. É basicamente o padrão de dificuldade de qualquer uma genérica de Grand Hill que existe em qualquer Sonic. Mas depois de passar por esse ato, ele chega em um terceiro e acaba encontrando o Torigman, que está aqui usando uma espécie de inseticida. Um estranho inseticida no Sregmobile. Só que a diferença é que ele fica cuspindo umas bolinhas aqui. Eu não sei o que é isso. Mas como ele está parado e se movendo como se estivesse com um tilt, o Sonic acaba vencendo facilmente e acaba matando ele. Ele foge, mas o Sonic consegue destruir uma caçula que tem algumas flores. Depois disso aqui, vamos para Neon Knight. Esse lugar aqui é bonito. Nossa! Ele já chega aqui sendo jogado em cima de um loop dentro de um túnel. E aqui já vemos que existem várias referências a Pinball, onde o Sonic fica batendo em algumas mesas e também alguma daqueles ganchos que ficam empurrando a bolinha para cima. Não é nada melhor do que uma fase genérica ao estilo próprio do cassino, não é verdade? Como aqui existem muitas molas, tem que tomar muito cuidado para não ficar caindo aqui. O legal é que o Sonic consegue pegar 50 anéis e aí ele consegue entrar através dos checkpoints e alguns bônus stages. Só para você ter uma noção, aqui existe um tempo que fica caindo e o Sonic precisa correr tanto por cima como por baixo para conseguir pegar alguns anéis. Esse lugar bônus aqui é bem complicado. Existem algumas bolinhas escrito GO. Ou seja, se o Sonic acabar encostando nelas, ele já sabe que ele vai acabar sendo jogado para fora de lá. E aqui é importante ele pegar os 35 anéis para poder conseguir sim completar esse bônus. E sabe o que ele acaba ganhando com isso? A primeira esmeralda do caos que no caso é a esmeralda verde. Aí sim ele volta para aquela fase. Depois disso ele fica pulando em vários loops, plataformas que ficam também empurrando como se fossem molas e aí sim ele consegue terminar um ato. Já no segundo ato ele passa por mais do mesmo praticamente, só que ele consegue também entrar em um outro e o bônus stage. Aqui ele passa para a mesma sequência que tem que ficar pegando vários anéis. A diferença é que existem vários botões a mais que estão escrito GO, ou seja, botões que podem fazer o Sonic cair daqui, mas nada realmente muito complicado. Tem que prestar muito, mas muita atenção nesse lugar, senão você vai acabar perdendo aqui a chance de pegar mais uma esmeralda do caos. Depois de pegar tudo, o Sonic consegue segunda esmeralda, aqui no caso a esmeralda laranja. E aí ele volta para aquele mesmo stage. A diferença aqui é que existem mais e mais daqueles painéis que ficam tacando o Sonic de um canto a outro, painéis padrões dos jogos de pinball, mas nada que se você tentar esquivar de tudo isso vai te ajudar. Até os próprios badniks aqui ficam tentando empurrar o Sonic para cima. A sacada é que nesse cenário existem vários espinhos que se o Sonic acabar se deixando levar e caindo nessas plataformas, ele vai ser empurrado logo para cima daqueles espinhos. No meio do caminho ele consegue entrar em um outro bônus stage que se mostra basicamente ser o mais do mesmo, onde ele tem que pegar mais e mais anéis. O Sonic consegue pegar todos os anéis em várias etapas e aí sim ele consegue pegar a terceira esmeralda. E depois continua no mesmo ato. A diferença é que tem mais inimigos, mais badniks, mas nada realmente mais complicado de passar. O Sonic passa aqui rapidão. Já no terceiro ele acaba encontrando o Dr. Eggman depois de passar em vários e vários loops aqui. O Dr. Eggman criou uma máquina de pinball gigante. A diferença é que ele fica lançando várias plataformas aqui que são bombas. O Sonic tem que esquivar disso aqui tudo. Enquanto ele fica pulando de um lado para o outro em uma altura muito absurda para poder se esquivar do próprio Sonic. O Sonic para poder atingir o Dr. Eggman tem que usar esses painéis de pulo que estão aqui na direita e esquerda. Depois atingir o Dr. Eggman várias vezes, a máquina gigantesca dele quebra e ele some. Enquanto o Sonic destrói uma arma que estava controlando algumas plantações que o próprio Dr. Eggman aprisionou. Depois disso, vamos para a Steel Station. basicamente isso aqui é uma plataforma cheia de construção de aço. O lugar aqui não tem uma aparência nem um pouco convidativa, mas o Sonic vai ter que girar alguns parafusos aqui para poder conseguir abrir algumas passagens. Isso aqui é uma mecânica até interessante. Ele entra em alguns túneis, mas no caso eles precisam ser abertos pelo próprio Sonic. Os badniks aqui são bem complicados. Alguns lembram até bastante aquele eslombro que é aquela evolução escrota do Slowpoke com espinho nas costas. Isso é para mostrar um pouco dos perigos que o Sonic vai ter que enfrentar por aqui. Esse lugar é chido daquelas plataformas que tentam esmagar o Sonic e também algumas que ficam girando. E não só isso, também aqui existe uma chance do Sonic entrar naquele bônus stage. Então, o Sonic tem que tomar muito cuidado e manter o máximo de anéis possíveis. Fazendo isso, ele entra em mais um bônus stage. Depois de ficar girando e pulando várias vezes, ele consegue chegar no topo e pegar mais uma esmeralda, que no caso é a esmeralda azul. E ele volta depois para a mesma fase. Ele gira mais um parafuso, entra mais em um túnel, se pendura no alto para poder esquivar de bombas e passar de fase. E aí sim, ele termina esse ato. O segundo ato é mais do mesmo. A diferença é que existem mais bombas, mais plataformas que tentam esmagar o Sonic e também mais e mais inimigos novos, tais como esteiras e também algumas serras que vão tentar partir que o Sonic é o meio. Mas não é difícil, o Sonic passa, entra mais em um bônus stage, sobe tudo, pega um monte de anel e consegue pegar mais uma esmeralda, que no caso é um azul ou um verde mais claro. Comenta aí qual a cor que você acha que está aqui. Depois ele volta nessa fase, aí sim, ele pega mais e mais painéis deste para sair correndo e entra mais um bônus stage, no caso o sexto. Aquele mesmo esquema, o mesmo padrão, praticamente não tem nenhuma, mas quase nenhuma alteração aqui nos bônus stage. Mas beleza, o Sonic consegue pegar todos os anéis e aí sim, chegando ao fim. E aí ele consegue mais uma esmeralda, no caso a sexta. Aí ele volta para aquele estágio onde ele acaba correndo em vários e vários buracos com mais e mais bombas, com mais e mais inimigos. Que legal, hein? Essa zona aqui, cara, fica mais complicada cada vez que passa. É sério, é espinho, é muito espinho para tudo quanto é o lado. Mas troca está ok, né? A gente passa mais o ato com o Sonic e aí sim, chegando ao terceiro, que já é interessante. Aqui estamos o Eggman, que chega perto com uma máquina, só que ele começa a fugir e o Sonic fica atacando essa máquina, porém, essa máquina apenas pisca. E aí que mostra a grande armadilha. Praticamente, essa máquina aqui do Dr. Eggman vai tentar fugir e se encher de energia com os golpes do Sonic. Enquanto toda a fase acaba se inundando numa espécie de líquido que lembra bastante um amassal que vai subindo a fase inteira. O Sonic só precisa alcançar o Eggman e conseguir atingir ele o máximo que pode para poder terminar com esse loop quase infinito. Vencendo ele, ele foge, mas ele acaba destruindo mais uma cápsula e libertando algumas plantas que estavam lá. E aí a gente vai para a próxima fase. Que é Heptid Helic. Esse lugar aqui que parece um lugar cheio de templos ancestrais está cheio, mas cheio de plataformas que realmente são bem diferentes do padrão do estilo Sonic. Não só isso, existem várias ruínas de um templo antigo. Então, nesse caminho, o Sonic vai acabar entrando em algumas partes embaixo d'água e também, em alguns momentos, ele vai tentar fugir para poder ficar em cima d'água. É bem interessante essa fase, cara. Lembra bastante uma Aquatic Room, só que bem aprimorada, bem melhor e tal. Tanto que até os troncos estão aqui, só que aqui também pega muito mais elementos da Labyrinth Zone, como aquelas corredeiras. E também, em alguns momentos, a gente vai lembrar um pouco da Hydro City do Sonic 3, que você vai acabar percebendo com a quantidade de puzzles que o Sonic vai acabar entrando para poder abrir passagens. Depois de cair a fundo embaixo d'água, ele consegue entrar em um mais e mais um especial stage. aqui é mais difícil, o Sonic tem que pegar uma quantidade insana de anéis e chegar no topo. No caso aqui, 200, cara. Só para você ter um quesito de comparação, a primeira era só 40. Aqui já são 200 jogos de cara. É para ver que o jogo tenta dificuldar. Só que o layout das fases é praticamente o mesmo, então é bem fácil passar, né? Depois disso tudo, o Sonic precisa que pegar a última Esmeralda do Caos. E agora sim, com a Esmeralda Vermelha, ele pode se transformar em Super Sonic agora. Voltando para a fase da água, aqui o Sonic já consegue pegar algumas bolhas especiais. Querendo ou não, os escudos aqui não são apenas o padrão, eles também têm as skills. No caso, o Sonic consegue pegar uma que deixa ele respirando embaixo d'água, que é uma vantagem. O Sonic aqui poderia ficar usando seu Spin Dash para sair correndo, só que como qualquer corredor, aqui está cheio, mais cheio daqueles enormes espinhos em cada parede. Então o Sonic tem que tomar muito cuidado, cara, senão ele vai acabar batendo de frente. A minha dica é, andar com cuidado, não ficar com pressa, não é porque é um jogo do Sonic que tem que sair correndo. No fim, o Sonic consegue pegar um túnel que leva ele para fora da água, só que isso aí é uma alegria de pobre que dura pouco porque depois ele está de volta dentro da água. Eu acho legal, cara, que aqui existem alguns peixes, alguns animais que estão realmente entre os Badniks. É bem interessante que nem todos os animais aqui viraram Badniks nesse jogo, né? Que legal. Mas ok. No fim disso tudo, o Sonic acaba terminando o ato, volta para a segunda fase, passa pelo mais do mesmo, começa fora da água, depois entra embaixo da água, pega um escudo de água para não respirar embaixo da água e depois entra num túnel embaixo da água para ficar fora da água e aí ele consegue terminar mais um ato aqui. A terceira fase já é aquela, podemos esperar para uma luta épica contra o Dr. Eggman. O que será que ele apronta aqui? Nós não sabemos. O Sonic corre em vários e vários loops aqui, loops enormes até por sinal, e aí sim ele acaba encontrando o Dr. Eggman. Ele está numa espécie de submarino meio submerso que está com espinhos em cima da sua carcaça. O Sonic tem que esquivar dele para poder não tomar dano desses espinhos. Em determinado momento, o Eggman vai literalmente saltar da água que nem um golfinho e soltar espinhos para atacar o Sonic. O Sonic só precisa esquivar desses espinhos e pular em cima do Dr. Eggman na chance que quando ele estiver tentando pousar na água. Ou seja, esse é o padrão de ataque dele. É só esquivar dele que aí o Sonic consegue vencer. Derrotando ele, ele acaba fugindo e aí o Sonic liberta uma cápsula com várias plantas desse lugar. Chegando fora, a gente chega na fase Sandy em Tolkien, que é a fase do deserto aqui. Temos vários túneis, dunas e também templo cheio, mas cheio de fogo e ao mesmo tempo areia. Sonic pode também subir em algumas cachoeiras de areia aqui, mas algumas só. Na verdade, todas têm a mesma aparência. Acredito que algumas não foram bem programadas. Mas beleza, continuando aqui, existem algumas plataformas que são bem complicadas. O Sonic tem que passar entre algumas dessas caixas que vão estar subindo e descendo. Tem que tomar cuidado para não ser esmagado entre elas. Não só isso, o Sonic vai usar muito o Peer Out, aquele swing que ele vai poder se acelerar para poder sair correndo aqui. Ele vai fazer isso para poder sair correndo nesse cenário que é bem vasto. Querendo ou não, não existem muitos espinhos nas paredes laterais e sim no chão. Então o Sonic tem que tomar muito cuidado para não cair e ser atingido por eles. O legal aqui é que existem algumas movas que estão escondidas. Escondidas literalmente embaixo de pedras. Então o Sonic vai quebrar algumas pedras para poder encontrar movas e subir na fase para poder passar na parte externa. Senão ele vai acabar sendo preso na parte interna da fase que é a mais complicada que é a parte da caverna. Depois de conseguir praticamente esquivar de vários e várias plataformas que são saltantes e vários baignis cheios de espinhos, o Sonic termina no primeiro ato já dentro de um templo. O segundo ato é basicamente o templo na parte interna. O Sonic aqui vai encontrar badniks um pouco diferentes e também algumas plataformas essa sim agora com espinhos para tudo quanto é lado. Tanto em cima como embaixo. Então o Sonic tem que tomar muito cuidado porque senão ele vai ser atingido e aí sim ele vai acabar morrendo. Porque querendo ou não os espinhos aqui não estão sendo postes de forma simples aqui para gerar um dano. e sim para esmagar o Sonic e conseguir basicamente prender ele numa espécie de plataforma que vai matar ele logo de cara. Aqui é interessante o Sonic vai acabar empurrando muitas pedras e tal e subir algumas plataformas que acabam desmoronando quando o Sonic pisa em cima e também vai ficar rodando em várias ganchos aqui para poder atingir o lugar certo para poder se soltar. No fim o Sonic vai acabar entrando em uma plataforma que vai ficar empurrando ele para cima e ele só tem que acabar se esquivando aqui de tudo e todas as paredes que podem esmagar ele para depois disso tudo pegar várias e várias molas que vão empurrar ele para a saída desse templo aonde ele termina mais um ato. Aí sim subindo no topo de um último templo Sonic vai o encontrar e se aproximar da ursa do Dr. Eggman. Perseguindo o Dr. Eggman Sonic precisa se esquivar de várias minas e bombas e espinhos que o Dr. Eggman vai ficar jogando no chão. Ele fica indo lá no alto com a sua gigantesca arma nova mas em determinado momento ele se enfurece e vai para cima do Sonic com um grande rasante. O Sonic só tem que esquivar desses golpes várias vezes e gravar esse padrão para poder atingir ele. Acho legal como o cenário vulga aqui, cara. Depois de destruir o Dr. Eggman aqui esquivando suas bombas Sonic liberta aqui alguns Cactus que estavam sendo aprisionados pelo Dr. Eggman. E agora vamos para a Mineral Mine. Como o nome já diz aqui é dentro de uma mina cheia de minerais. É mesmo, é? O negócio aqui é que existem vários cristais só que o level design me lembra bastante o layout da Spring Hard Sonic 1, né? Só que com algumas partes embaixo d'água. Sim, tem mais de uma fase da água aqui. Bom, como existem vários espinhos correndo de um lado para o outro o Sonic aqui não vai precisar realmente sair correndo mesmo nessa fase. Na verdade existem poucas chances que ele pode fazer isso. Aqui é basicamente uma fase de puzzle. O Sonic vai ter que entrar em alguns buracos ou embaixo d'água ou em cima deles para poder ativar alguns botões e liberar algumas passagens mais à frente. Isso aqui é importante porque senão o Sonic não vai conseguir passar. Aqui existem realmente muitas portas fechadas. Não só isso ele vai encontrar realmente várias plataformas que vão tentar empurrar espinhos para cima dele e alguns ganchos que ele vai usar para se pendurar para o alto. Ele vai fazer isso no primeiro ato vai fazer isso no segundo que é muito mais do mesmo a diferença é que ele encontra mais morcegos e mais badniks no segundo para no final chegar no terceiro ato onde ele vai ficar correndo num corredor enquanto o Dr. Eggman fica lançando aí várias pedras em cima do Sonic. Sonic só precisa se esquivar aqui no momento certo com a explosão dessas pedras que o Dr. Eggman joga em cima dele elas se partem em vários pedaços e uma das partes cai em cima do Dr. Eggman destruindo a parte da sua grande máquina. Quando o Sonic conseguir esquivar dessa armadilha várias vezes praticamente o Dr. Eggman acaba destruindo o seu próprio projeto e aí ele foge com o Sonic liberando vários cogumelos de uma grande cápsula do Dr. Eggman. Depois disso vamos para Glacial Gaux A fase do gelo olha que legal temos uma fase do gelo nesse jogo e aqui está mostrando não só gelo no chão mas sim como tem efeitos de que estão nevando e alguns pinheiros que lembram bastante pinheiros de Natal cultura que nós temos não exatamente no Brasil a gente só compra pinheiros artificiais enfim aqui o Sonic vai entrar em várias cavernas de gelo que tem borras com spins de gelo e também algumas plataformas que ficam fazendo o Sonic flutuar no ar eu acho bem curioso você provavelmente deve estar cansado de me ouvir falando de espinhos nesse jogo mas é o que mais tem realmente o cara que criou e desenvolveu esse jogo praticamente pensou que o Sonic iria sofrer com espinhos porque o cara é o que mais tem nessa fase e é o que mais tem nesse jogo mas enfim no meio do caminho o Sonic vai pegar alguns teletransportadores onde ele vai encontrar realmente vários badniks mas não só isso referências a Aurora a Boreal e também alguns cristais que estão aqui no meio dessas stackers de gelo o Sonic vai se esquivar de vários badniks que ao mesmo tempo ficam tentando congelar ele mas com isso conseguindo subir em plataformas e se esquivando aqui basicamente de várias cavernas que estariam nesse lugar o segundo ato é o mais do mesmo só que aqui existem partes embaixo d'água mas o Sonic acaba encontrando alguns teletransmissores aqui esses transmissores mostram que o Sonic está chegando numa parte mais tecnológica e tal e no fundo ele vê que existe realmente alguma estação não se sabe se era realmente uma cidade mas é um negócio bem sofisticado bem futurista depois de entrar numa caverna bem suspensa e quebrar vários blocos de gelo Sonic termina um ato saindo de lá no terceiro ato Sonic sobe uma espécie de torre imensa uma após outra para chegar na área mais alta e depois de ser carregado por lá passar em vários túneis e ventiladores ele entra numa caverna onde o Sonic vai enfrentar o Doutor Eggman que está com uma espécie de serra cheia de espinhas de novo o que o Sonic precisa fazer para atingir o Doutor Eggman basicamente esperar o Doutor Eggman se jogar para baixo tentando empurrar os espinhos para o chão quando ele fizer isso o Doutor Eggman não vai conseguir controlar muito bem sua máquina e aí sim é a chance perfeita para o Sonic atingir ele só precisa fazer isso várias vezes até o Doutor Eggman ser derrotado e aí sim Sonic acaba libertando mais plantas que estavam presas na sua cápsula e aí vai para o próximo ato Multimental Doll esse aqui já é uma parte um pouco mais sinistra mostra que estamos chegando a uma parte bem mais complicada na verdade é uma espécie de vulcão que temos aqui que tem claras referências a uma extensão de minérios os Vajniks aqui são basicamente criaturas de fogo e também mini dinossauros no meio do caminho o Sonic vai acabar encontrando alguns lançadores de chamas que vão tentar literalmente queimar ele vivo então tem que tomar muito cuidado existem alguns momentos que o Sonic vai poder sair correndo e outros não existem várias plataformas que se desmoronam com o Sonic em cima e também em vários lugares com lava no chão então o Sonic só precisa se esquivar aqui aqui não é uma fase legal para sair correndo mas é um bom lugar para poder explorar o belo design desse cenário terminando o primeiro ato o Sonic vai para o segundo que é baixo na parte interna dessa grande estação onde ele vai passar por vários tornes e basicamente por vários e vários e vários mesmo torres de lava que saem do chão como se fossem geysers de água para depois conseguir terminar esse ato e aí sim para o terceiro onde ele vai encontrar o Dr. Eggman numa sala de lava fechada Dr. Eggman está rindo enquanto o Sonic é atacado por várias e várias boas de fogo Dr. Eggman fica fazendo o seguinte ele lança algumas boas com lava outras não enquanto a lava do chão fica subindo e ao mesmo tempo descendo Sonic só tem uma plataforma na qual ele pode ficar realmente em pé e esperar por a arma do Dr. Eggman simplesmente cair um pouco Sonic para poder atingir ele precisa rebater de volta algumas boas de canhão que no caso são boas que não estão cobertas de fogo cara o chefe aqui é ridiculamente fácil então o Sonic consegue rebater aqui e destruir essa máquina Eggman sai correndo Sonic vai atrás não acontece o Eggman mas consegue aí libertar mais algumas plantas nesse lugar de lava já no terceiro ato chegamos aqui na Machine Maiden que é basicamente a estação e o laboratório gigantesco do Dr. Eggman aqui é um lugar cheio de buracos então Sonic tem que subir algumas plataformas entre elas algumas com espinhos é claro e também outras que tem também descargas elétricas no meio do caminho Sonic vai se deparar com muito mas muito dessas plataformas mesmo o complicado aqui é que é basicamente uma grande exército de espinhos e também de eletricidade que é utilizado como arma contra o Sonic Sonic vai subir algumas plataformas que ficam se flutuando no ar para poder fazer elas caírem e depois vai passar em vários e vários túneis aqui várias sequências bem interessantes para o Sonic passar depois de ele transportar passar em túneis Sonic termina o primeiro ato o segundo já tem alguns sinais de alerta a qual parece que o Dr. Eggman sabe que o Sonic está invadindo esse espaço Sonic vai passar aqui por cima porque qualquer lugar referente abaixo dele vai estar repleto de espinhos realmente realmente tem muito espinho e muito mas muita eletricidade sendo descarregada aqui mas ele percebe que está preso em uma espécie de labirinto a qual ele vai ter que escolher realmente em qual túnel vai entrar para poder seguir em frente no meio do caminho ele acaba destruindo uma cápsula que ele acreditava ter realmente planta isso aqui no caso tem alguns anéis mas nada difícil ele termina esse ato e chega na terceira zona aqui fogo de cara ele é confrontado pelo Metal Sonic que foi reconstruído outra vez depois desse ataque surpresa Metal Sonic some vai à frente e Sonic vai logo atrás e aí sim finalmente se enfrentam Metal Sonic aqui finalmente aprendeu a usar o ataque giratório o pull giratório do Sonic que por sinal ele dobra de tamanho quando faz isso e ele ataca também mandando vários rasantes e também descargas elétricas e rai laser é mole o Sonic vem e se ele aqui facilmente o corpo dele fica destruído para trás e o Sonic deixa o corpo dele para trás aqui para poder seguir em frente nessa zona o que mais poderia acontecer aqui né o Sonic pega aqui um elevador basicamente para chegar na parte externa dessa zona aí sim ele acaba encontrando o Dr. Eggman que está com uma gigantesca armadura dourada que está equipada aqui com vários lança-chamas lasers e espinhos nos pés o Sonic precisa realmente esquivar dos golpes do próprio Dr. Eggman o seu laser acaba ocupando parte inteira da tela e não só isso ele vai acabar se largando do corpo para poder dar um rasante em cima do Sonic essa é a chance para o Sonic conseguir atacar ele só precisa esquivar do golpe que aí sim ele vai ter uma chance na brecha de atingir o próprio Dr. Eggman depois de destruir essa grande ginginhoca do Dr. Eggman ele sai correndo enquanto toda essa base é destruída e o Sonic vai correndo atrás dele praticamente não conseguindo alcançar ele só abre no seu Eggmobile para tentar fugir mas o Sonic dá um último golpe a qual ela sai destruída e aí descobrimos o que realmente aconteceu Sonic volta lá para a primeira zona aquela que parece a Grand Hill e encontra alguns de seus animais e junto das sete esmeraldas do caos e de todas as plantas que ele libertou ele consegue reconstruir toda a vegetação destruída pelo Dr. Eggman e com isso tanto o Sonic como o Tails e o Knuckles vão seguindo para novas aventuras e descansar também para futuros ataques de Dr. Eggman ou de qualquer outra ameaça então esse aí é o futuro pois eles vão ficar em paz pelo menos por enquanto queridos muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui cara eu fiquei muito muito no receio de fazer um vídeo como esse porque querendo ou não é um jogo legal mas não é aquele jogo tão inovador do próprio Sonic eu gosto aqui porque ele consegue reunir todos os elementos da saga clássica basicamente esse aqui é o Sonic 4 como deveria ter sido né mas fazer o que? a SEGA não escuta? além de SEGA é surda então não liga para os fãs e acabou lançando o Sonic 4 como a gente viu que nem o Knuckles tem no jogo cara coitado dele foi excluído excluído ai ai mas é isso aí galera eu já fiz vários vídeos aqui da série Sonic então eu recomendo que vocês assistam a série tanto a playlist oficial dos jogos oficiais que eu estou seguindo aqui às vezes em Olhem às vezes não e também daqueles jogos que basicamente são os fangames que era dessa série que faz parte desse episódio então é isso galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo vou ficando por aqui vou ficando por aqui valeu fui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau